Olha, não podia, né Luiz Antônio, né Fernando, né Ernesto, resultar em outra coisa, a não ser essa troca de farpas que, mais uma vez, acaba colocando Araraquara em destaque nacional. Porque estou vendo aqui repercussão no UOL, estou vendo repercussão no Estadão, estou vendo repercussão aí em vários blogs, em vários jornais online, aí por todo o Brasil, né? Porque ontem, logo pela manhãzinha, ao despertar o dia, o presidente Jair Bolsonaro tuiteou enviando uma estiletada sobre a distribuição de alimentos aqui em Araraquara. E, logicamente, como não poderia deixar de acontecer, o prefeito Edinho Silva rebateu dizendo que fome não se mata humilhando o povo em filas quilométricas durante horas debaixo de sol. Combate-se a fome com organização, combate-se a fome não apenas em um dia, mas com um programa. Então, quer dizer, Luiz Antônio, Fernando, Ernesto, então tem aí, hoje, viu, para agitar sexta-feira, exatamente essa farpa do presidente da República. De um lado, o prefeito defendendo aqui do outro, e o caso repercutindo nacionalmente. Estou vendo aqui, inclusive, hoje, por exemplo, deixa eu buscar aqui, deixa eu ver onde é que está aqui, por exemplo, no UOL. No UOL está aqui, Bolsonaro mente sobre fome após lockdown em Araraquara e também mente sobre voto eletrônico. E aí o pessoal faz aí um comentário que repercute, porque você sabe, saiu no UOL, o UOL acaba pautando quase todos os outros jornais, pautando os blogs. Então, a gente começa exatamente com esse clima, né? Esse clima aí, um tanto quanto hostil nessa troca de farpa. Na verdade, o que o Bolsonaro disse ontem, logo pela manhãzinha? Hoje, a partir da madrugada, um comboio de caminhões lá da CEA GESP, em São Paulo, levando, então, segundo os dados, aqui, 200 toneladas de comida para o município de Araraquara. E por que esse problema em Araraquara? O prefeito fez aquele plano que o Supremo Tribunal Federal deu poder para ele fazer e pôs tudo para quebrar. Fechou o município por muito tempo, muita gente perdeu renda, muitos perderam o emprego. Então, estamos mandando aí 200 toneladas de produtos. Aí, o prefeito Edinho Silva, logicamente, reagiu, dizendo que fome não se combate apenas em um dia, e muito menos humilhando a população, numa fila extensa daquela, debaixo do sol, uma desorganização completa. Então, quer dizer, o que nós estamos vendo aqui, né? É uma troca de farpas entre o presidente da República, o prefeito de Araraquara, e repercutindo nacionalmente. Então, está aí no mesão para que vocês teçam também as suas observações diante do fato. Porque aqui, nós estamos apenas analisando o fato, e claro que nós temos a nossa opinião. E a nossa opinião é dada após o fato. O fato é esse, trocas de farpas de um lado e de outro, e a gente coloca aí, exatamente, no comecinho do programa. Com vocês aí, porque o assunto merece realmente o destaque, porque, enfim, está repercutindo nacionalmente essa troca de farpas. Luiz Antônio. Madalena, as manifestações de ontem, feitas pelo presidente Jair Bolsonaro, logo no começo da manhã, finalzinho da madrugada ainda, dizendo do trabalho maravilhoso do Exército, que iria para Araraquara, porque Araraquara é uma cidade que provocou a fome com o lockdown, só confirmou aquilo que a gente já vinha apontando ao longo da semana. De que a distribuição de alimentos, em que pese a boa intenção de matar a fome da população, porque o alimento serve à mesa de muita gente, de fato, também fazia parte de uma grande estratégia política. Já deixada bem claro pela forma com que o evento foi organizado em Araraquara, pelo comitê organizador que envolvia lideranças, militantes, mas afinados com o discurso do presidente da República, envolvendo a CEA GESP, cujo comandante já tem uma boa relação também com o presidente da República. Vocês estão lembrados de um evento recente que o presidente fez lá na CEA GESP, em São Paulo, aglomerando todo mundo lá sem máscara, no momento complicado da pandemia. Enfim, isso já estava muito bem claro, quando as pessoas diziam olha, essa é uma estratégia do presidente Jair Bolsonaro. Isso se confirmou, ou seja, o Bolsonaro, ou grupos em torno do Bolsonaro, promoveram uma ação que servisse de visual para desgastar a prefeitura de Araraquara. Qual o intuito? Eu não sei. Eu nunca vi na história deste país um presidente atacar o município como o Jair Bolsonaro fez e faz com Araraquara. Eu nunca vi, não sei qual é a intenção. Se um presidente detecta o município com um problema, diz a etiqueta que ele tem que mobilizar o seu aparato estatal para se colocar à par do problema e ajudar dentro da esfera que cabe ao governo federal. E não se aproveitar dessa situação e lançar aí uma narrativa política, criar um embate. Justamente porque Araraquara representa o contraponto à política negacionista que a Folha de São Paulo usa hoje. Colocando um adjetivo numa manchete de jornal porque não dá para negar o negacionismo dessa pandemia, que inclusive o evento de ontem desrespeitou as regras vigentes não em Araraquara, mas no Estado, que não permite aglomeração com mais de cinco pessoas, salvo no estabelecimento comercial, respeitando 25% da capacidade, tudo isso que a gente já está cansado de saber. Então é uma afronta, Madalena, é um embate político rasteiro que usa um aparato do Estado se aproveitando da fome da população. Ao meu ver, digam o que quiserem, mas o prefeito foi muito feliz na sua colocação. Quem vai discordar dessa frase? Fome não se mata um dia. Fome não se mata humilhando a população. Como discordar dessa ideia? Não tenho que discordar. Então o que foi feito ontem foi de fato uma ação de um dia e a Cia Géssica tem condições de fazer um programa de subsistência alimentar estratégico. Porque recebemos inúmeras manifestações de gente que tem idoso na família e não pôde ir, por razões óbvias. Gente que tem paciente acamado, criança, não poderia se deslocar, pegar longas horas na fila, não tinha transporte. Então quer dizer, o programa atendeu muita gente. Isso é inegável. Deixou de atender outras tantas que poderia ter atendido por uma simples falta de estratégia. E uma falta de estratégia planejada. Essa ação foi planejada para ser assim. Eu acredito que Araraquara foi escolhida a dedo. Ela foi escolhida a dedo porque ela tem uma administração de um partido contrário à agenda do presidente. E quem quer fazer realmente o bem, Araraquara tem uma rede de entidades assistenciais muito bem definida. Se você vai fazer uma coisa a longo prazo, uma coisa que vá durar, você usa essa estrutura para evitar esse tipo de aglomeração. Você trabalha em conjunto com essas entidades assistenciais, elas com certeza ajudariam nessa distribuição, fariam uma coisa descentralizada nos bairros e as pessoas não teriam ficado tanto tempo. A falta de um pré-cadastro também, o Madalena, complicou bastante as coisas. Eu conversei com o nosso repórter Marcelo agora pela manhã e ele detectou na fila muita gente que ele tinha certeza que não precisava estar lá. Então, uma pessoa que não está lá está tirando comida da boca de quem realmente precisa. Foi uma peça de propaganda, inclusive por ter sido uma única vez. Fica um pouco difícil de defender, mesmo eu que fui um cara que já no passado defendi algumas ações desse governo. É uma peça de propaganda, o horário que foi feito o tweet foi uma coisa rasteira, foi feita às quatro e pouco da manhã, se eu não me engano, e fica muito difícil não imaginar que é uma peça de propaganda e que Araraquara foi escolhida a dedo. Se Matão tivesse uma administração contrária e tivesse feito o mesmo programa de lockdown, se encaixaria em dois aspectos que ele queria bombardear. Ali queria bombardear o lockdown, ele queria aproveitar no embalo e bombardear algum partido político que se oponha a ele. Ele encontrou isso em Araraquara e claramente fez uma ação única e direcionada. É bastante difícil defender alguém que tem uma posição contrária à ciência. Bom, eu primeiro acredito que em tempos de CPI as ações precisam ser muito bem pensadas. A estratégia, infelizmente, utilizada ontem não foi a mais feliz. Foi triste, inclusive, porque mexe com um item extremamente difícil, que é a fome. O que aconteceu aqui em Araraquara acabou repercutindo muito. Ontem foi um dos assuntos mais discutidos, esteve entre os trend tops do Twitter ontem. E o que me chamou a atenção foi, lendo os comentários, o lado negativo da ação colocada pelo presidente, ou seja, utilização política. Se alguém tinha alguma dúvida de que isso seria explorado politicamente, eu acredito que os fatos de ontem já falam por si só. Eu não vi o presidente fazer a mesma coisa em Chapecó. Eu não vi o presidente fazer coisas iguais em Bauru. Chapecó, inclusive, o presidente esteve presente. Foi até lá. Porque lá existe uma administração que defende tudo aquilo que ele sempre defendeu. Aqui em Araraquara, para tentar desmontar tudo aquilo que se colocou e que se fez, e tem um preço, claro, o que se colocou aqui em Araraquara, ele manda um caminhão de comida. Segundo Edinho, esse tipo de ação não é uma ação de agora. Isso vem acontecendo desde 2017, esse tipo de situação. Então, o que a gente vê, mais uma vez, infelizmente, vem coroar essa pandemia com mais um lado extremamente ruim, que é o fato de você ter, de novo, aproveitamento político. Bom, eu logo no começo da história, eu até fiz aqui a divulgação, está certo? O Valdir Massucato nos enviou o fato que aconteceu. Eu disse, olha, eu estou vendo aqui, nesse fato, um fato de um lado muito positivo, que alimenta para a população, ninguém vai negar, quando você manda aí 200 toneladas de produto, sorte, fruto e grangeiro, ótimo, quem é que vai dizer, não, eu não quero? Recebemos, claro, de braços abertos, a população realmente está precisando. Mas, em cima, eu vi, em função do lockdown, colocou a população morrendo de fome. Não, não foi o lockdown, sabe? Então, a realidade é que isso vem acontecendo no Brasil inteiro. Essa questão da falta de comida na mesa vem acontecendo no Brasil inteiro, e não é de hoje. Desde o início da pandemia, o desemprego, as restrições, isso vem acontecendo em vários estados brasileiros, e não é só em Araraquara. Quer dizer, então quiseram já politizar. Então, eu disse, naquela nota já tinha aí um lado positivo, que era o lado de distribuição dos alimentos, e do outro lado, uma situação profundamente negativa, que era a disputa política. Então, não é por aí que se resolve a questão. Agora, a gente coloca a questão de uma forma bem objetiva. E é verdade, porque atitude como essa e a fome do povo não se mata com uma ação isolada. Será que na semana que vem teremos a repetição do Exército enchendo caminhões e voltando a Araraquara? Toda semana vai ser realmente aí o abastecimento da população, ou pelo menos uma vez por mês. E o único município que existe no Brasil inteiro é Araraquara? Então, nós precisamos saber se isso vai acontecer. E era também, viu? Eu disse que uma, vamos assim dizer, um tapa na cara daqueles que estão trabalhando há muito tempo, porque eu estou vendo aqui igrejas, entidades assistenciais, trabalhando, fazendo, nosso programa mesmo fez aqui, Unidos, como é que é o projeto, Luiz Antônio? Unidos pela Vida? Unidos pela Vida. Arrecadamos quase três toneladas de alimento. A IPTV está fazendo um programa regional, a IPTV, nossa concorrente, está fazendo um programa regional com toneladas e toneladas de alimentos recolhidos, tá bom? Teve um centro espírita aqui, que fica aqui no Jardim Imperador, que fez uma campanha, que foi doada para o Barçanufo, mais de quatro toneladas de alimentos. Então, quer dizer, como se ninguém estivesse fazendo nada, como se todo mundo estivesse olhando e não fazendo absolutamente nada. E, não estou aqui defendendo a Prefeitura de Alacoa, mas a Prefeitura também tem o seu plano diariamente, a própria doutor Eliana fala que, olha, foram distribuídas tantas cestas básicas com o apoio da população, tá bom? Que distribui aqui alimentação e a gente faz as bolsas, as cestas e distribui a população. Então, a população de Alacoa não estava abandonada, como deu-se a impressão, com esse tipo de ação. Então, errou o governo Bolsonaro, errou, deveria ter mandado alimentos, sem, logicamente, politizar a situação. E, logicamente, ter feito um sistema logístico diferente daquele que acabou acontecendo ontem. Eu tenho aqui, mais ou menos, umas 300 manifestações de críticas, sabe? Não vou ser aqui, sabe, imprudente, né, de colocar aqui as manifestações que acabaram chegando, né? Mas, tem aqui algumas, né? Você quer ver só? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Mas, enfim, tem aqui manifestações que são realmente, sabe, manifestações de pessoas que... Deixa eu ver. Márcia do céu, isso daí foi só conversa pra boilê, viu? Pelo amor de Deus, você viu o tamanho da cestinha, Márcia? Você tá olhando o Face? Mas, eu nem olhei o Face ainda, porque tá... Não entendi ainda nele que eu tô trabalhando. Mas, eu vou te mandar o tamanho da cesta, que eles estão entregando, e até fruta cortada. Percebe, então? Tem 200 reclamações aqui, por quê? Porque você gera um ato positivo de um lado e negativo do outro, porque nem todos ficam contentes quando há desorganização numa situação como essa. Então, Aralacuara volta a ser destaque nacional em função de uma disputa política, como bem classificou o Ernesto aí. É uma disputa política, né? Então, é lamentável que, infelizmente, isso aconteça. Então, vamos esperar que as coisas, né, elas sejam colocadas de uma forma bem clara, bem objetiva, porque talvez essas farpas, essas estiletadas, essa disputa, no momento de pandemia, eu acho que não traz vantagem a ninguém. Nós estamos precisando, realmente, resolver o nosso problema, que é combater a pandemia, que é, realmente, a vacinação cada vez mais rápida, a atenção da população com distanciamento, a máscara, para que nós não tenhamos que, ou venhamos a prejudicar ainda mais a nossa economia já tão cambaleada, já tão afetada, já tão machucada, tá bom? E a questão também da saúde, né? Então, eu creio que não poderíamos deixar de colocar essa questão, porque a questão ganhou destaque nacional. E não seríamos nós que comandamos, o que temos é a maior audiência em jornalismo e deixaríamos de focar o assunto, tá bom? Sobre as reações de um lado e as reações do outro. Alguma coisa a mais de vocês aí do mesão, para a gente tocar em frente? Porque eu tenho aqui um outro assunto para colocar aqui no mesão, vamos lá. Madalena, só reforçando, a posição da mesa não foi jamais ser contra a doação, só a exploração política rasteira, que ficou um pouco descarada demais, só isso.